Um grupo de produtores rurais realizou hoje de manhã um protesto no bairro Sete Copas em Prudente. A gente também tem imagens para mostrar para você. É um protesto pequeno, pessoal, mas que mostra uma situação complicada. Eles reivindicam a construção de uma ponte de concreto neste local. Os produtores dizem que toda vez que chove forte, a ponte é destruída pela força da água. São realizadas obras paliativas que não resolvem esse problema. Segundo o grupo, o acesso para a cidade, quando a ponte caiu, aumentou o percurso em até 20 quilômetros para que eles consigam chegar até Prudente. Os produtores dizem que os recursos para a obra já foram liberados, mas até agora nada foi feito. Nós entramos em contato com a prefeitura, que informou que houve a liberação de verbas para a construção de outra ponte. Nesse caso, os recursos não podem ser transferidos para essa obra que nós mostramos. O executivo disse também que toda a documentação está em dia, só aguardando mesmo a liberação dos recursos por parte do governo. O detalhe é o seguinte, pessoal. Eu já saí de Prudente há quatro anos e quando eu estava em Prudente e era repórter, já acompanhei a situação de moradores aí dos Sete Copas que tinham essas dificuldades. Ou seja, os anos se passaram, mudou a gestão e o problema continua. E vai empurrando com a barriga. O que parece, né? É uma comunidade que está ali um pouco afastada, uma comunidade pequena de produtores rurais. Então, é um tipo de obra que não dá o lofote. Não dando o lofote, o que eles pensam? Vamos deixar ali em segundo plano e esperando ali realmente investir, focar investimento em obras que realmente dão visibilidade, ou seja, dão retorno e depois, lá em 2020, vão render votos para a reeleição então do prefeito ou então dos aliados políticos dele. É uma situação complicada que a gente vê que tem se tornado cada vez mais constante em toda a região.